O Cadastro de Pessoa Física, ou CPF, é um cadastro único em todo o território nacional. Com a Lei 14.534, aprovada este ano, o CPF será o único número de identificação dos cidadãos para todas as relações do indivíduo com o Estado. Assim, ninguém precisará se lembrar de diversos números diferentes, RG, CNH, carteira de trabalho, título de eleitor, etc. Sim. Com a Lei 14.534, todo cidadão brasileiro é obrigado a ter CPF. Esse número constará de documentos públicos, registros civis e inscrições existentes em bases de dados públicas federais, estaduais e municipais. Para fazer qualquer solicitação de serviço público, portanto, inclusive em embaixadas e consulados, será obrigatório informar o seu número de CPF. A nova lei também vale para os serviços públicos solicitados no exterior, nos consulados, como passaportes, atestados e certidões de nascimento, casamento e óbito. Os consulados já estão preparados. Sim. O número, inclusive, já é inserido nas certidões de nascimento emitidas na rede consular. Se o seu filho nasceu no exterior e foi registrado em consulado brasileiro, mas ainda não tem CPF, procure o consulado mais próximo para saber se é possível. A lei deu um prazo de 12 meses para as adequações de sistemas e processos de atendimento aos cidadãos, mas é importante não deixar para depois, mesmo que não pretenda ir ao Brasil. Verifique já a sua situação cadastral com a Receita Federal. Solicite seu cadastramento no CPF, assim como dos seus filhos, para não ter dificuldades mais para frente. Não perca tempo. Consulte já a sua situação. Você não precisa sair de casa para isso. O brasileiro residente no exterior pode solicitar o CPF ou consultar sua situação cadastral diretamente junto à Receita Federal, em processo online, sem precisar se deslocar ao consulado. Use o link mostrado abaixo. Se ainda tiver dúvidas, consulte o site do consulado brasileiro mais próximo de sua residência para as informações sobre como proceder. Se você vai fazer o registro de nascimento do seu filho ou da sua filha no consulado, o CPF já vai estar na certidão automaticamente. Sobre este e outros assuntos referentes à sua vida no exterior e o que o consulado pode fazer por você, acesse o portal consular pelo link indicado abaixo e veja como o Ministério das Relações Exteriores presta apoio aos cidadãos no exterior e quais serviços são oferecidos.